Cida, olha só, tem duas semanas que aquelas roupas sujas, tá tudo naquele cesto lá, cesto de roupa. Olha só, eu preciso que você esvazie aquele cesto hoje. Não dá não, Cida, tá? Dá um jeito naquele cesto lá. Vou levar ali pra beber, eu já vou lá esvaziar ele. Isso, esvazia, por favor. Tá. Eu, hein? Patrô não pode fazer isso, não. Agora tudo é eu, tenho que esvaziar o cesto. Mas, olha, é só uma coisa mais simples. Prontinho, patrô! Vazio. Gente, mas a Cida já lavou a roupa, cadê a roupa lavada? Cida, Cida, faz favor, faz favor. Aqui, cadê a roupa que você lavou? O cesto tá aqui, mas eu não tô achando a roupa, cadê? Não, você pediu pra esvaziar o cesto, tá aqui vazio. Você falou que não queria ver o cesto cheio de roupa. Sim, Cida, mas pra esvaziar. Cida, mas pra esvaziar lavando, né? Cê esvaziu e colocou minha roupa onde? Você colocou minha roupa lá no chão? É. Ah, eu não tô acreditando nisso não, Cida. Olha só, eu falei pra você esvaziar o cesto, lavando a roupa, que tinha duas semanas que essas roupas tão aí. Aí você jogou a roupa tudo lá no chão e esvaziou meu cesto? Ali. Aham. E não lavou, não? É pra lavar? É pra lavar, né, Cida? Não tô acreditando, não, gente. Você falou pra esvaziar o cesto. Esvaziar lavando, né, Cida? Porque ele tava cheio, tem duas semanas com roupa aí. Aham. Olha, eu não tô acreditando em um negócio desse não, gente. Boa lavar, Patrícia. Gente, eu não tô acreditando nisso não. Não tô acreditando nisso não.